Notícia muito ruim, a gente mostrou aquela senhora em Campinas, tela grande, olha. Ela foi tirar o carro da calçada porque tinha enchente. E ela foi socorrida inicialmente por esse rapaz, que ele não teve forças, foi hoje em Campinas. Ele não teve forças pra tirá-la dali, foi um herói, tentou tirar. Aí aparece gente pra ajudar, empurram o carro e tal, e tiram a mulher com parada cardiorrespiratória. Em Campinas isso hoje. Olha que loucura, que desespero. O Corpo de Bombeiros chegou, já começou a reanimação, com a chegada do Corpo de Bombeiros aí. Começaram a reanimação, levaram pro hospital com vida, mas infelizmente o César vem com uma notícia muito ruim, né César Cavalcante? Infelizmente, Datena, ela foi levada ao hospital Mário Gatti, foram feitas todas as tentativas de respiração, mas ela faleceu, Datena. A senhora morreu então. A mulher morreu afogada. Infelizmente. Você vê o perigo que é enchente. Em Campinas, agora no começo da tarde, choveu demais, as águas subiram. A senhora foi tirar o carro dela pra colocar o carro em segurança, porque ele tava sendo levado pelas águas. Ela escorregou, caiu e ficou presa debaixo do carro. O cidadão não conseguiu tirá-la. Depois veio uma gente, levantou. Quando o bombeiro chegou, reanimou a senhora, que ela tava em parada cardiorrespiratória, mas ela acaba de morrer. É isso, né, o César? É de 60 anos isso mesmo, Datena. Foram feitas todas as tentativas de ressuscitação. Os bombeiros tentaram ali também, mas ela ficou muito tempo embaixo do carro com a água passando, Datena. Também no hospital foram feitas as tentativas, mas ela não resistiu, Datena. É triste, né, Maxwell? Muito triste e aquilo que o Palumbo sempre fala. Tome cuidado. O Palumbo já tá aí ou não? Mas é triste, hein, Maxwell? Se quiser, pode cumprimentar o Palumbo que ele tá ouvindo a gente. Primeiro, eu lamentar essa situação, né? Deixar a nossa condolência aí pros familiares, né, dessa senhora. Que triste, né? No último dia do ano, a última coisa que a gente quer é dar uma notícia dessa, tem que conviver com isso, Datena. Então, lamentamos muito realmente. É por isso que a militar lamenta essa perda e nos solidarizamos com a família. Segundo, cumprimentaram o Major Palumbo, nosso comandante aí do Corpo de Bombeiros. Tem trabalhado muito, né, nesse período de chuva. O Corpo de Bombeiros trabalha demais. O Major Palumbo também não tem descanso, né, Major? É o tempo inteiro trabalhando em situações como essa agora ali na Zona Leste. Os bombeiros ali se arriscando pra tentar socorrer essa criança e trazê-la com vida. Major, minha melhor continência aí. Um abraço pro senhor. Boa tarde pra você. A Polícia Militar, ela sempre está do lado da população. A gente lamenta também demais essa morte da senhora de 60 anos. Por mais que a gente tente ali fazer os procedimentos, o tempo que ela acabou ficando embaixo d'água, uma situação de água na canela. E a gente acredita, às vezes, né, que a gente possa passar por determinados locais. Tem que ficar esse alerta, infelizmente, por causa desse caso específico. Quando a gente tem ladeiras, a água em movimentação, correnteza, ganha muita velocidade. E aí acaba derrubando a pessoa, ela vai pra baixo de um carro. Então, Márcio e Datena, não tem como tirar a pessoa dali, Datena. Tristeza, viu? A gente já viu várias vezes gente morrendo afogada de bar de carro. Às vezes até duas pessoas ao mesmo tempo. Mas é muito triste. O cara vê a correnteza na rua e acha que não é como o rio. Às vezes é até mais perigoso, que cai, bate a cabeça. Eu me lembro daquele rapaz do Santo Andrés, foi no ABC, que foi pegar a bicicleta. Ele tava com a bicicleta encostada no poste, a bicicleta saiu, ele foi atrás da bicicleta, foi tragado por uma boca de lobo, por um moeiro. É uma coisa terrível, não enfrente essa situação.